Para, 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 para. Para de trás. Para guardar ele lá vamos partir já. Com o que eu estou aqui dá para ir. A gente pega o L e dá aqui a gasolina que eu piloto. Vai lá que eu te busco. O cara aqui, o cara aqui. Na minha frente ele ali. É um cara? Um cara. Aonde? Na moita? Está na frente aqui. Estou no full. Está na reta. Está na moita? Acho que está. Posso sair? Ele fugiu, não. Eu estava esticando, estava na minha frente. Estava esticando o full. Achei que deu. Acertei full. Acertei full. Acertei full. Estou esticando full. Esticando full. Você tem outra. Quem pegou a roupa? Não está andando de até. Ah, é moreno. Aí sim mano, no morro aqui, olha. No moreno. Olha aqui, olha. No 50. Olha lá já. Cara, eu acho muito louco. Eu sou o único que me chama de moreno. Eu chego até. Eu até bugo com isso. Noooos, garbanzu. Tafo. Voltei. Mas já? Teve um evento lá? Olha aqui, mano. Começou, começou. 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 Começou agora. Caralho. Nem fodendo. Sorte, velho. A roupa. L aqui, L aqui, L aqui, L aqui. Estou no top do parkour. L indo para o meio do tratamento d'água. Vejo, é um cara só. Asmate. Pousou, pousou, pousou. Não, não viu, não viu. Estou descendo. Pega o L dele. Pega o L dele. Pega o L. Ele não vazar. Ah, ele tá com 12 nas costas, parece. Tá comigo, tá comigo. Faz bate, acertei uma. Vou dar a volta nele. Ele é horrível, ele é horrível, ele é horrível. Tá em cima, tá em cima. Vou entrar no bagulho. Marca o L dele pra ele não fugir. O HHS. Mas você vem cá, mas você vem cá, mas você vem cá. Tem que é Ed. Morreu, 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 morreu. Onde tá ele? O cartão azul. Muita coisa. Cadê o revólver dele? Cadê o revólver, cadê o revólver? Qual o nick destra da puta? Cadê o revólver dele? Aqui. Achei. Boa. Boa. Cartão azul, 166 de combustível. Não combustível. Barato full loot. O Krawl. Tem aqui alguém, tem espaço? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Krawl, ó. Recicla aí que eu dropei. Caralho. O cara tava cheio de coisa. O cara fazendo base aqui, fazendo base lá, Loro. Fazendo base lá. Calcou na base. Corre aqui, Krawl. Tá peradinho, tá peradinho. Ó o amigo dele aqui, ó. Tem dois amigos dele. Matei o amigo. Chegou. Tem um aí. Caiu outro. Nossa, olha aqui, olha aqui. Entra aqui, entra aqui. Entra aqui dentro. Entra aqui dentro. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Krawl. Krawl, vem pra cá. Doro, olha aqui, Doro. Nossa Senhora. Ele vindo aqui. Ele vindo aqui, ele vindo aqui, Krawl. Ele vindo aqui. Ele vindo aqui. Morri, morri, morri. Cadê o tumor? Morri. Morri. Morri também. Cadê tu? Cadê vocês? Volta, volta, galera. Tô aqui. Tô todo miado. Tô todo miado. Pera, vou pegar a Rambo, Loro. Não, 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 não. Sim, já peguei. Tá, pega. Tô pegando a Bolt. Uma roupa. Tem cura aqui? Corre lá, galera. Krawl. Tem cura. Tem cura. Aqui na frente. Bora, bora, bora. Velho, eu matei dois, velho. Tão todo miado. Tão todo miado. Tão todo miado. Tão todo miado. Tão todo miado aqui na frente. Tem dois contigo, Krawl. Te morri em teruraio. Descutei um. Matei um, matei um. Deixa vim, deixa vim. Vendadomar. Vem, Amor. Tá morto, tá morto. Dáem, dá-não. Tá no mato, dá-não. Mexicutei. Tá morto, tá morto, tá morto. Matei, matei. Aí, né?! Volta a base e guarda essa arma. Não, eu vou lutear os próprios kits, cara. Krawl, volta aqui, Krawl. Tô voltando, tô voltando. Tem muito loot aqui no loot, né? O cara me comiu na arminha de peco, velho. Ele também. Ele tem no A12. Peguei da seringa, usei. Deixa uma pra mim. Tem mais aqui, relaxa. O NF tá com a arma ainda, né? Sinto. Nossa! Nossa Senhora! Tem muito loot, tem muito loot. Esses que quitaram. Com certeza. Lute aqui. Nossa Senhora, quanto loot, velho. Amor, eu já tô lutear aqui, amor. Acho que eu tô fazendo o quê? Nossa Senhora. Entra aqui, entra aqui, galera. Peguei tudo que deu aqui. Eu peguei tudo que tava aqui, NF. Tá tudo no meu corpo. Tô aqui, eu peguei um... Ah não, eu não peguei o cross botando um corpo ali. Crown. Aqui, ó. Reto ali nas pedras tem o cross. NF, aí tudo. Crown, três caras vindo pra cá. Entra na base, entra na base. É o bicho. Vocês fizeram uma base ali, velho. Olha aqui, né? Vamos radar. Olha. Olha pra frente. Nossa, eu tô olhando, cara. Olha só, não. Olha, tem um lá. Vai na frente lá. Boca flash. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Tá pelado, Kroll. Tá pelado, Kroll. É ele, é ele. É ele vindo. É neles? Se for, tu volta, Kroll. Kroll, Kroll, eles foram pra ti, Kroll. Matei outro. Errei. Tô carregando. Tomou quatro já. Ei. Headshot, matei. Mais um Kroll. Mais um Kroll. Derrubei outro. Pega pé, pega pé. Um Sub-Vida aqui, um Sub-Vida aqui. Vai tá aberto a base deles, confio. Não, tá com... O armário tá ali. Pô, tô mal de vida. Não tinha visto. Preciso de tocha. Tá chegando alguma coisa aí? Sim. O armário tá na base? Você consegue ver o armário dele? O armário tá bloqueado. Mas você consegue ver ele? Sim, tá aqui, tá na minha frente. Ah, vamos quebrar então. Vamos fazer munição lá. Tô fazendo munição e vem rápido aqui. No Kroll. Ele vai pegar o arco do outro ainda. Tô bem. Mais uma... Mais duas cabras. Derrubei mais um. Não tem espaço nos baús. Não tem espaço nos baús. Meu Deus do céu.